E aí galera, beleza? Oi gente, tudo bem? Morri lá? É, ele morreu. Desculpa ler o videozinho. Bom, sim, só a gente enteta a plaga nele, como antes eu te explico. E aí a gente faz o comando, aí a gente vai encontrar o testemunho que você falou aí. Não, você não falou ainda. É, não falou em outro vídeo. Aqui ele vai começar a falar as coisas que você tem que encontrar, você vem ver essas árvores, Carlos é um engenheiro e ele agradece, falando hehehe e pensa. E Flores? O Igor apoia? Mano, esse cara é demais. Ele é meio ídolo. Não, eu sou um ídolo. Sou um ídolo para criar. Bom, você tem que organizar essas coisas aí para a cadeia, aquelas moretões em cima aumentam o seu espaço. Parabéns, gente, óbvio. Você pode matar ele também, então, no caso, é que no caso aqui você pode precisar de ele de novo, então... É, que nem eu preciso. Aqui vai ter ali os 11 iluminados, que essa coisa é a minha missa. Você aí vai atirar nos barril? Atirar. Ó, essa parte vai ser que eu vou fazer agora sem dar certo comigo. Ele aparece muito bonito. Tá me filmando. Tá bom. Essa parte vai dar certo comigo. Ó, a bomba! É, eu vou te dar o certo. Ó, a bomba! Vizinho, eu vou te falar. Ó, essa parte é muito difícil, né? O carinha que mora logo ali. O carinha que mora lá na esquina. Agora mora lá embaixo, esse de aula. Agora ele mora lá embaixo. Vê essa a minha aqui na escada logo. Vê aí. Você pega a junição, ok? Aí você pega o pedaço de não sei o que. É, e para adicionar a gente lá na conta do YouTube... É, eu sou o Gligar 12. G-L-I-G-A-R 12! Um, dois. É. E... É, eu andando 15 e 54. N, maíra. Enfim, tudo junto, né? Ó, a gente se vê. Morreu! Deixa eu ir lá e confira os outros vídeos que a gente faz. A primeira coisa é que pode adicionar pelo meu canal mesmo. Vou pegar outra parte, eu vou levar com minha mãe. A capa de frente das minhas coisas. Não? Zé? Pergunto, ué. Aí você... A brinca das partes que você pegou naquela hora, tá... A brinca tá forte. Então você ir embora. Combina? Ir embora desse inferno. Na outra vez eu fiz em... Eu... Eu demorei oito minutos e morri, agora tem três minutos. Eu não peguei na luz. Precisa pegar lá que eu tô com preguiça. Que que eu tô fazendo? Que que eu tô fazendo? Fala, galera! Beleza? Deu um problema aí na TV, que eu vou mudar de canal. Mas vamos lá. Tá bom, gente. Vocês vão... A pariu tá a X... Cheguei! É a X duas vezes, né? Que faz isso. É, se uma vez a gente faz assim, primeiro, duas vezes, se o topo. Eu sei que eu sou por acima, você vai falar? Sou menos assim, gente. Se filmar também aqui, é... É, mas a gente aposta. Tem transição de uma equipe aqui. Tudo bem que a gente tem, né? É uma porcaria, né? Então, tudo bem. Morre. Você mata... Você é um apolo, por acaso? Você não é apolo. Por que você não passa reto nesse? Fica no chão. Deve ser passar reto, mas também se eu tenho algum, você passa. Pois é, sei lá pra você. Seu sangue... Segunda vez eu vou ficar na boca. Me dá munição? Eu sou um amigo. Última vez. Ai, bela amiga. Não é, mas os amigos hoje em dia são assim. Nossa! Gente, estou dando bomba na minha escola. Oh, gente, outra coisa. Tem um rifle de madeira, essa gente vai ter outro rifle, que é um seno automático. A munição desse rifle de madeira recarrega do seno automático. E a desse aqui, desse rifle, é o aumento da riot gun. Também. Nessa parte aí, eles vão começar a tratar coisa, vai escondir. Então você abaixa. Porque eu fiz assim. Vou usar a bombinha que o Obama me deu. Um pano? É. Bom... Só tem que... Ficou pra eles, né? É. 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 Cuidado com a moda de hoje. Ah, que jeito. Tem outro livro. Aí tem bastante, hein, gente. Cuidado. Senão... Menicão! Uhul! Au! Cagotei. Caga a boca. Cagar a boca é preta, hein. Mandou. Nossa, quase. Levanta. Pula. Destrua isso aqui. Pule. Lembra aquele hatch que sai lá que a gente pegou? Tem uma coisa no chão. Não é aqui. Não é ali que você combina, gente. Esquece que eu falei. É um negócio no começo. Não é aquela vidro lá no começo. Mas ele é melhor pra pegar. Não, por exemplo. Eu falei, tá perto de aparecer? Padre sandéuco. Coitado! Um tiro. Eu arregashei ele. É mas daí achei ruim, né? Tô tem que tomar tudo a foda. E quando você controla ela, então? Não. Tão as suas palavras. Vamos pegar um peixe aqui um pouquinho. Ó, quando parar a música, por mim, é porque não tem mais zumbi. É, não é zumbi, é plugueiro. Peguem esse peixe maior aqui, que esse é bom pra recuperar sangue. Só deixa eu tentar ele. Vixe! Então, ele serve pra recuperar todo o seu sangue, eu acho. E serve pra vender. Só a bicapidão. Trouxe? Pronto! Eu vou começar a fazer de novo. Eu já falei que o Gino foi preso? Hum, hum. Nesse vídeo novo. Não sei se vocês ouviram aí, né? Eu falei meio básico. É o seguinte. Se vocês atirarem direto, o Gino foi preso nele, ele vai cair na água. Aí não vai dar certo. O Merckin vai vender por menos, vai comprar por menos. Ele vai tá sujo e tudo mais. Eu vou fazer o que eu fiz. Eu vou subir essa merda aí. Nossa. Três tão mais caras. Três passos no Merckin. Três passos no Merckin. Francisca. Ó, vocês vão lá no primeiro e aperta pra cima. Ó, perde a X. Aí vocês vamos pra direita, no último lá, e puedes a X. É, mas tem alguns que é bem difícil, né? É. Aí é uma chave. Machado lá da igreja. Ali é o retrato do Karim. Olha o Lí. Ó, faz de logo. Ó, tem um videozinho. You. O prefeito, lá. Eu disse para o meu vídeozinho, mas se você quiser assistir, também. Eu sou certa, eu morri quatro meses. Tchau, gente, galera. Meu vídeo, eu acho que você não põe aqui. Falou, gente, até a próxima. Falou, Rio de Janeiro, hein? Adiós. Falou. Falou. Ui! Falou.